I'm coming home, I'm coming home Tell the... Aí com certeza Essa é dedicada aí Aquele chofer que realizou o sonho De comprar seu próprio caminhão Pagando ali Prestação a prestação O povo chamava de louco Trabalhava muito E ganhava pouco Aos poucos E arrumando cargueira Nas molinhas a mais na traseira E umas a menos na dianteira Então chofer Sabemos que fácil não é Na rua de cada dia Na rua de bom E mês que vem Sobra um trocado Pra pensar em qualificar o sonho E aos poucos E a dando grau no cargueiro Em meio às dificuldades Feliz por ser caminhoneiro Algumas parcelas Atrasadas Mas dá nada não Vou trocar a noite pelo dia Quando eu folgar Vou lá no banco Pra ver se refinancia E assim a vivendo No bolso pouco dinheiro Mas com o coração transbordando de alegria Pois tudo que vivo hoje Eu sonhei um dia Caminhão Quase pago As dificuldades Só engrandecem a conquista Por isso nunca desista A lágrima A lágrima pode até vir na madrugada Mas não esqueça Que toda realidade Ela um dia foi sonhada Tofé de caminhão Por amor à profissão Várias dificuldades Na porta do cliente Tratado como se nem fosse gente Frete baixo Como cheio alto Desvalorizados Criticados E humilhados Caminhoneiro Herói sem metade Então chofer Nunca desista Parcela em parcela O caminhão Vai ser limpa Aprendido que foi fácil Segura E circuito Orgadizado Carna Carna Parcela 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 Panhela Carna Carna Buen Carna Carna Parcela